Olha aí Eita desmantelado Ele só roubou muita galinha já O Paulista já pulou muito muro Eita desmantelado Chegue, chegue mais, chegue mais Venha, venha Esse é mais um episódio da série Serra Talhada, meu canto e o meu encanto É amigos, estamos aqui no lugar especial Maravilhoso E por isso que essa série chama-se Serra Talhada, meu canto e o meu encanto Estamos aqui no só pé da Serra Talhada A serra que dá o nome à cidade A cerca de 60 metros de altura No popular cruzeiro da Serra Talhada Mas antes de falar sobre este cruzeiro Nós vamos falar um pouco da paisagem E de nossas aventuras Você vai ver agora imagens exclusivas De como foi o desafio da equipe do Farol Para chegar aqui no cruzeiro Então vocês veem imagens aí De Celção, Celso Augusto, nosso fotógrafo Desafiando a lei da gravidade Giovanni Filho Veja o esforço dessa equipe E Alan também Imagens aí do Alan Brega Funk O Alan Eduardo Abisa aí, abisa aí Ô produção, Edição Corta aí Que vazou aí O áudio indesejado aí Certo? Aí para o ônibus Esse menino Fica passando na frente da cama Essa lata Esse não tem pai não Não é um caminho muito fácil Como vocês podem ver Infelizmente não há Uma trilha Algo organizado Preservado Que facilita o acesso Da população Em ver essa beleza natural Então você está aqui diante De uma das mais belas Paisagens naturais Da nossa querida Serra Talhada E também no sertão do Pajéu É uma mata nativa Que ainda está preservada É uma transição Entre a Caatinga E uma mata Que desenvolve Em áreas mais montanhosas Então a gente está diante De um Um recurso natural único E que deve ser preservado E lógico também De forma sustentável Ser explorado Para que as pessoas também possam Ter esse momento de lazer Uma coisa maravilhosa O único Que você está Em uma manhã de domingo Curtindo Os sons Que saem Não Esse Pajéu Está horrível O som da onça É Pelo bem que você quer Sua mãe Não bota isso no ar Não É uma coisa única A sensação De estar No meio Desse ambiente natural Os sons dos pássaros Exalando 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 O cheiro natural Em 20% Do território Do território A cidade O Vila Bela Bom Jesus Borburema Com destaque Para o açude Da borburema E aí a gente abre Um parênteses Para explicar Que certamente O nome do açude Deve ser uma homenagem A chapada Da borburema O planalto Da borburema Que é onde Essa região Da Serra Talhada Está encravada Que pega parte Do sertão Do Pajéu E vai até A Paraíba Então certamente Alguém que batizou O açude Com o nome de borburema Sabia que a região Estava localizada No planalto Da borburema Então temos O bairro da borburema Mais ao fundo O centro da cidade E o bairro da Caxiçola E aí a gente vai ver Um pouquinho A bebê A bebê O bairro São Cristóvão Alto da Conceição Enfim E ao fundo Vamos ter A Serra Verde São detalhes Da geografia De Serra Talhada Que você só vê Nesse ponto Aqui Da Serra Que é o Cruzeiro Certo? Então espero Que vocês tenham gostado Foi ótimo Compartilhe Clique no sininho Espalhe esses vídeos Manda lá Para seus parentes Joga no grupo Dos amigos Faça com que As imagens Da nossa querida Serra Talhada Ganhe o Mundo Através aqui Da TV Farol E da série Serra Talhada Meu Canto E o Meu Encanto Valeu Valeu Do granito Do granito Do sertão Que de Pernambuco És Certamente O coração O coração O coração Ó glória Talhada Legenda Adriana Zanotto